Recurdações E me faz questionar Se tudo que vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade com ela A solidão que me apavora E maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai precisar pra refletir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça Sem você Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto Tem saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Vem Quero amar teu corpo inteiro Namorar Namorar Sentir teu cheiro Sem ter pressa Sem ter pressa De acabar Vem Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar 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 Com vontade de te amar